Oi, pessoal! Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Maria Elisa. E eu sou a Gabriele. Ambas somos alunas de Licenciatura de Ciências Biológicas da Unicamp. E hoje vamos explorar o fascinante mundo da seleção artificial e como ela está presente em nossas vidas de formas inesperadas. Vamos falar sobre o gato savana, o rapper Oruan e como essas histórias revelam a influência da mídia, do capitalismo e das redes sociais na nossa percepção dos animais e dos alimentos. Fique com a gente para descobrir curiosidades e refletir sobre o impacto dessas práticas na nossa sociedade. É importante compreender que uma seleção tem como base a variação e a hereditariedade, com mecanismos como deriva genética, mutação, fluxo gênico e seleção natural. Existem dois tipos de seleção de indivíduos no planeta atualmente. Temos a seleção natural, teoria de Charles Darwin, que revolucionou o campo da ciência ao ser publicada no livro A Origem das Espécies, de 1859. Diferente da seleção natural, que é guiada por uma pressão seletiva, a seleção artificial é dirigida pelo ser humano, onde a característica é deliberadamente escolhida com base em preferências e necessidades. Hoje vamos focar em alguns exemplos curiosos da seleção artificial, começando com o gato-savana, uma raça de gato que tem ganhado muita atenção na mídia recentemente, especialmente após o rapper Oruan ter sido notícia por sua posse de um destes felinos exóticos. O gato-savana é uma raça híbrida, resultado do cruzamento entre o gato-doméstico e um cerval, que é um felino selvagem da África. Eles são conhecidos por sua aparência exótica e seu porte imponente, que lembra um pouco a de um leopardo em miniatura. Esses gatos possuem uma pelagem manchada, orelhas grandes e um corpo esguio. A criação do savana é um exemplo clássico de seleção artificial, onde a aparência exótica é intencionalmente promovida. Ter um animal desses é extremamente caro, existem motivos para isso, como o tempo de estação, que é diferente em ambas espécies, então é certo que o filhote híbrido vai nascer prematuro. Desse modo, aumenta exponencialmente os gastos para manter o filhote vivo e alimentá-lo. E isso, com toda certeza, é refletido no valor. Em 2024, o rapper Oruan ganhou destaque na mídia por possuir um gato-savana, o que gerou uma onda de curiosidade e de admiração. Ele usou seu gato para simbolizar status e exclusividade. Esse caso nos mostra como a mídia pode transformar um animal exótico em um símbolo de prestígio social. A mídia e as redes sociais desempenham um papel crucial na popularização de animais exóticos. A exposição de Oruan com seu gato fez com que muitos vissem que o savana não é apenas um animal de estimação, mas sim um ícone de status. As plataformas digitais criam uma imagem de exclusividade e prestígio, o que pode influenciar a demanda por esses animais. Mas como que isso afeta o bem-estar dos animais e a nossa relação com eles? Vamos agora dar uma olhada em outros exemplos da seleção artificial no nosso dia a dia. Além dos gatos, temos os alimentos geneticamente modificados, que são projetados para ter características como maior resistência a pragas e maior produtividade, como a banana, o milho, a cenoura e a berinjela. Também existe seleção nos animais para consumo, na pesquisa científica e não podemos esquecer dos canídeos, raças de cães como pugs e poodles, que foram selecionados para ter características específicas, desde o tamanho até o tipo da pelagem. Os canídeos foram um dos primeiros animais a serem domesticados. A característica natural era a docilidade e a agilidade para a caça. Atualmente, a escolha se baseia na estética e também no valor financeiro. Essas práticas moldam nossa percepção do que é normal e natural. Será que estamos perdendo a diversidade genética e a saúde dos animais e das plantas em troca de estética e conveniência? Nos considerar mais evoluídos nos dá o direito de selecionar outros seres vivos? A seleção artificial tem implicações éticas e ambientais importantes. A busca por animais e plantas com características específicas pode levar a problemas como a redução da biodiversidade e questões de saúde, tanto para os seres humanos, tanto quanto para os próprios animais. A criação de espécies híbridas e modificações genéticas levanta questões sobre nossa relação com a natureza. Podemos escolher nos seres vivos aquelas características que atendem nossos interesses? Devemos abrir mão de nossa liberdade e anseios para respeitar a ética? Será que algo é normal apenas porque a nossa própria espécie fez com que parecesse normal? E para concluir, a seleção artificial está presente em muitos aspectos da nossa vida, desde os animais de estimação exóticos até os elementos que consumimos. É importante refletir sobre como essas práticas influenciam as nossas escolhas e percepções. Obrigada por nos ouvir. Esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje. Esperamos que o podcast tenha te ajudado a pensar mais sobre o assunto. Até a próxima, pessoal!